Eu quero agradecer a todos, Porto Alegrenses, que tiveram a sensibilidade de partilhar comigo este grande ideal que eu carrego desde jovem. O ideal de um mundo mais justo para todos. Um mundo onde não haja criança sem creche, morador de rua, falta de acesso à cultura para toda a população, trabalhador mal remunerado, quando tem emprego. Nós, do PCB, sabemos que só existe uma solução para acabar com tudo isto. O socialismo. Somente o socialismo poderá trazer a felicidade para todos. Por isso, vote comunista. Vote 21021.